Olá, tudo bem? Sou o Sandro Donizete do Empoderando Pessoas, sou facilitador certificado de AXS. Eu estava relendo o livro, Dr. Den Ria, Sendo Você Mudando o Mundo, vou colocar a capa aqui para você. Ele fala muito sobre o homem vaca e o homem cavalo. O homem vaca e o homem cavalo. Você é o homem vaca, você é o homem cavalo. O que é isso? Achei muito interessante. O homem vaca, bom, desculpa, esse é uma parte dos nossos vídeos, de uma série de 365 vídeos, que nós estamos lançando todos os dias um vídeo sobre AXS, sobre assuntos diversos, de como empoderar as pessoas, de como acessar a consciência e assim por diante. Esse vídeo é o vídeo 12. Se eu não estiver errado, o vídeo 12. Bom, estou voltando a falar do homem cavalo e do homem vaca, né? Ele diz que o homem vaca é aquele que fica ali assim, ó. Minha, engordando, deixando o tempo passar, assistindo novela, se conformando com tudo, colocando culpa em tudo. Nossa, mas você vai fazer isso? É tão difícil fazer essa mudança? Não é melhor você ficar quietinho, esperar o tempo passar? Esse é o homem vaca. Não, mas é assim mesmo, não vai mudar. A vida é assim mesmo. Ó céus, ó vida. Ah, não, mas o governo que é assim, não tem jeito. A vida é assim. Nós não temos possibilidades, a gente não tem escolha. E esperando ali o homem vaca, esperando para o abate. Pá, para ser abatido. É o homem vaca, né? O homem vaca. Você conhece gente assim? Desculpa, desculpa, desculpa. Você conhece alguém assim? Interessante ponto de vista. E aí, o homem cavalo. O que é o homem cavalo? O homem cavalo é o que nós temos para fazer, o que a gente pode mudar, o que pode ser melhor. E o homem cavalo, ele pula, ele tem um obstáculo, ele vai pular o obstáculo. Ele vê a valetinha, ele vai pular a valetinha. Ele vê, aí vai fazer sexo, e vai sorrir, e vai brincar, e vai trabalhar, e vai fazer. E o que pode ser melhor? Ele está sempre procurando oportunidades, sempre fazendo novas escolhas, fazendo novos e novos caminhos. Esse é o homem cavalo. Você conhece alguém assim? Está sempre criando, sempre fazendo, sempre fazendo, sempre criando. E não descansa nunca, está sempre com mil e mil e mil possibilidades de criar coisas novas, de escolher caminhos novos. Esse é o homem cavalo. Imagina um cavalo quando ele está correndo no pasto, correndo, correndo, fazendo, fazendo, ele vai até aquela montanha, volta, aí ele passa no riacho, ele passa no meio das árvores. Esse é o homem cavalo. Então, e aí, dessas duas, o que você prefere? Ser o homem vaca ou ser o homem cavalo? Qual que você escolhe? Ser o homem cavalo ou ser o homem vaca? Ai, Sandra, às vezes eu me pego sendo o homem vaca, mas lá dentro de mim tem o homem cavalo. Então, abra o seu coração, deixa o homem cavalo vir para fora. É, deixa o homem cavalo vir para fora. Criatividade, sexualidade, ação, escolhas e fazer mais e mais e mais e mais e mais, podendo ser melhor, podendo fazer mais e melhor. Que tal fazer isso? Que energia, espaço e consciência você e o seu corpo podem ser para ter essa vitalidade do homem cavalo. Que energia, espaço e consciência você e o seu corpo podem ser para ter essa gana, essa vontade de ser o catalisador de mudança da sua vida. Que energia, espaço e consciência você e o seu corpo podem ser para acordar todos os dias e ser hoje eu vou escolher algo diferente, hoje eu vou criar algo diferente. Que infinitas possibilidades tem aqui na minha vida. Que energia, espaço e consciência você e o seu corpo podem ser para acordar todos os dias e perceber que você pode ser um milagre na sua vida. Hein? Acorda aí! Tem um homem cavalo aí dentro? Fez sentido para você? Pegou as perguntas? Fez sentido? Compartilhe com as pessoas, não com uma forma de crítica, mas de julgamento, mas com uma forma de despertar a consciência. Acessar a consciência. Esse é o trabalho que a AXIS Constitucional faz. Acessar a consciência. Curtiu? Valeu? Fez sentido? Se inscreva aqui no meu canal. É muito importante se inscrever no meu canal, apertar aquele sininho para você receber as notificações dos novos vídeos. Nós já fizemos vários vídeos, dá uma olhadinha, falamos sobre por que o AXIS cresce tanto no mundo, quais são os mandamentos do AXIS, quais são o crescimento, ferramentas do AXIS, foi o penúltimo vídeo, enfim, dá uma olhadinha nos nossos vídeos anteriores. E me aguarde que amanhã nós teremos mais vídeos. Compartilhe sim com seus amigos, se inscreva no nosso canal, se inscreva no nosso Facebook. Tem cinco amigos aí? Compartilhe com eles. Um abraço e me aguarde no próximo vídeo.